Bom dia ao prefeito, a nossa Jajá Prefeira, Secretária de Educação, Secretária da Cultura, a nossa parceira, a Carla, a Almeisa, a Amélia e a Ana Maria, todos os parceiros. Bom dia, meninas! Bom dia! E aí algumas já encostadas lá embaixo, a gente salva também as já encostadas, a Secretária de Cultura, que está logo aqui na nossa frente, levanta a mãozinha para a gente conhecer. Um importante ressaltar isso, a nossa repórter de hoje, que já fez cobertura, a Caia, a Almeida, a Almeida, a Almeida. A nossa apresentadora da Canaré, que ganhou o mundo aí, a nossa querida Canaré. A Letícia, a Picaela e hoje a nossa querida Tainá também aqui, né? Então, que representa todas as meninas do município e tantas das outras que ainda estão por tomar posse por aí. Então, gente, tem que falar bem rápido, dizer que mais uma vez a gente está, por um momento, construindo esse momento, das meninas ocupas do nosso município, porque esse ano a gente fez um pouco diferente, no ano passado nós fizemos em uma única solidariedade, mas esse ano a gente resolveu mudar e fazer dentro das próprias, dos próprios setores ocupados, para que essa menina também conheça como funciona e conheça esse espaço, além de estar, aqui ela vai se sentir realmente sendo impostada, prefeita, porque aqui é o espaço e onde sai pela administração do município, né? Então, por isso que a gente optou, por isso.